Faça as raízes, começando mais vídeo top no canal E no vídeo de hoje, rapaziada Vou fazer uma brincadeira aqui com a galerinha, mano Vê aí os vídeos aí da rapaziada fazendo um vídeo da roleta, mano De prêmio, certo? E no vídeo de hoje, mano, resolvi fazer esse vídeo com a galerinha aqui Rapaziada da rua, certo? Rapaziada já tá aqui, ó, salve, salve minha tropa Todo mundo alegre pra ganhar carretilha com o Nailo, né? Eu quero ganhar lata Lata, linha de Nailo, pipa Então no vídeo de hoje, mano Resolvi fazer com a rapaziada, ó Peguei meus pacotinhos ali, mano, tudinho ali, ó Muita pipa Ó, carretilha, linha de Miljardas de Nailo Linha chilena, ó Muita linha de Nailo aqui, rapaziada Tem essa latazinha aqui também, ó Quem quer ganhar essa lata aqui? Eu! Tá fraco Quem quer ganhar essa carretilha com essa linha? Ah, vocês querem, né? Então, como que vamos, ó Tem 30 segundos de linha, rapaziada Tem lata seca Ó, muita pipa E tá aqui, rapaziada, a roletinha, mano Os prêmios são o seguinte, mano Tem um carretel Que é esse carretel aqui, ó Seco, né? Tem a linha chilena, rapaziada Que é essa linha chilena aqui, ó Eu nem testei ainda essa linha chilena aqui Mas essa bicha aqui, ó É top, viu? Essa aqui é top Tem a carretilha Tem carretilha, rapaziada Mais linha de Nailo Que é o prêmiozão máximo aqui Da brincadeira Ó O prêmio máximo, rapaziada Carretilhazinha, mano Com mil jardas de linha de Nailo Esse aqui, rapaziada Até eu queria Ó Nailozinho vermelho Top Pra combinar com a carretilha, né, rapaziada? Ó A lata, rapaziada Essa lata aqui, tropinha, ó Latazinha top Com 500 jardas De linha de Nailo, mano Essa latazinha aqui é sensacional Linhazinha Nailo de branco Top demais Tem que ter mais 30 segundos de Nailo, rapaziada Aqui, ó Quem conseguir ganhar Vai correr 30 segundos aqui pra cor O tanto que quiser Levar Vai estar levando Tem pipa, ó Pipazinha aqui, né? Pode escolher Tem linha de Nailo, rapaziada Que é essa Nailozinha aqui, ó 100 jardas Ó Só na Nailozinho top Certo, tá fazendo? Eu quero o Marroco Ih, raia, mano Tem umas raiazinhas aqui, ó Essa raiazinha aqui, ó Eu falei que não ia dar essa raia aqui Mas essa raia aqui eu vou Eu vou presentear também É, hoje eu vou Hoje ela vai sair aqui da minha casa Tem muita raia aqui, ó Tem Veloster Tem todo tipo, rapaziada E esses são os prêmios, rapaziada A roletinha, certo? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, rapaziada Já peço que você clica no like Bora bater uma meta de 10 mil likes nesse vídeo 10 mil likes, né, tropa? Ó, se bater 10 mil likes Eu vou trazer outro vídeo Parte 2 Parte 2 não Vai ser 8 vídeos Vai ser 8 Outro vídeo Ó Se bater 10 mil likes O próximo sorteio, rapaziada Da ventilador Vou colocar um celular pra vocês Eeeh Vou colocar um celular Então clica muito no like, rapaziada Porque eu vou sortear um celular No próximo vídeo, mano Bota esse vídeo bater 10 mil likes Então clica no like aí Centro dedo no like Beleza? para a gente estar sorteando um, sei lá, para a rapaziadinha aqui, tá bom? Então, sem enrolação, bora aqui, bora, bora começar o sorteiozinho insano. Eu sou o primeiro. E vamos que vamos, rapaziada. Ó, esse aqui é tudo aqui. Tem um peãozão aqui, está no meio também, um peãozão. Pode ir. Ih, a tua, você vai começar? Ih, moleque, então a gente vai ganhar o quê antes? Tu quer ganhar o quê antes, esse negócio aqui? Tu quer ganhar o quê? Tu quer ganhar o quê? Ih, tu quer ganhar o quê? Xileninha, eu sei que tu quer ganhar isso aqui, ó. Eu sei que tu quer ganhar isso aqui, tu está desfistando. Então, vai antes. Pode começar, moleque. Uh, uh. Rodou. Uh, uh, uh. Nada. Vamos ver quanto vai ganhar. Nada. É, o vento ganhou. É, o vento. Ih, uh. Nós acabamos vendo lá, né, antes. Vai para o final da fila, antes. É, o vento girou, viu? Vai para o final da fila, antes. Tristeza, antes. Então, vamos que vamos, Lorraine. Vai ficar aqui no meio da, da, do ventilador, para o vento não pegar. Vai, Lorraine, faz a chance. Pode rodar, Lorraine. Lorraine rodou. Então, vamos aqui, vamos aqui. Vê o que, Lorraine vai ganhar, tropa. Ó, o vento aí, ó. Ó, não é tristeza. Nada. Volta lá, volta lá. Bora, Toyo. Agora é só a chance, mano, de ver o que é que você vai ganhar. Pode rodar a roletinha, hein, moleque. Bora, bora. Rodou. Bora ver o que é que o Toyo vai ganhar, tropa. Quero ver. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora ver o que é que o moleque vai ganhar, tropa. Ih, ih. Eita, moleque. Quase ganhava a carretilha e o Nile de mil de anos, tropa. Ó, vamos que vamos, meu parceiro. Agora é só a chance, moleque. Pode girar, meu parceiro. Pode girar, meu parceiro. Pode girar e ser feliz, moleque. Vamos que vamos. Bora ver o que é que ele vai ganhar, tropa, ó. Bora lá ver, bora ver, bora ver. Eita, moleque. Passou da carretilha, passou da carretilha, passou da carretilha. Ganhou. Ganhou uma linha de nylon, moleque. É isso aí, ó. A flechinha, tropa, ó. Bateu aqui no nylon. Pode escolher, moleque. Nylon aí, ó. Escolher qual? Vermelhinho. É isso aí, cachorro. Já vai final da fila. Que participa novamente. Ficou alegre, ele ficou alegre. Então, vamos que vamos, meu parceiro, cardeirinho. Pode rodar a roleta, moleque. Boa sorte, meu mano. Vamos que vamos. Bora ver o que é que ele vai ganhar aqui, tropa. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Eita, ele quer que pare na carretilha ali, tropa. Ele quer que pare na carretilha, tropa. Ah, nada, meu parceiro. Vamos que vamos. Bora, meu parceirinho. Você agora, meu parceiro. Vamos que vamos. Ó, rodou, rodou. Dá um espaçozinho aí. Vamos que vamos. Bora ver o que é que ele vai ganhar, tropa. Bora ver o que é que ele vai ganhar. Ele rodou ao contrário. Ah, ganhou o carretel, meu parceiro. Ganhou o carretelzão. É nóis. Não é para enrolar a linha de nada, se ele ganhar já. Bora, Pedro, bora, Pedro. Marcha, Pedro. Já, roda o seu aí e vamos que vamos. Boa sorte. Vamos ver o que é que ele vai ganhar, mano. Você acha que vai ganhar o que, Pedro? Quer ganhar o náliuzinho? Quer ganhar o náliuzinho? Então, bora ver o que é que você vai ganhar, meu parceiro. Ó, o cagão vai ganhar logo a pipa. Nada, meu parceiro. Nada, meu parceiro. Vamos que vamos, Teilo. Vai. Bora, Teilo. Roda, roda. E boa sorte. Vamos que vamos. Olha o que é que o moleque vai ganhar. Não, não vou vender. Bora lá, bora lá, tropa. Bora o náliuzinho logo. Está rodando, está rodando. Carretilha, não tem que ganhar. Vai. Eita, 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 eita. Vai, Gordi. Quase, meu parceiro. Se Gordi ganhar a carretilha, ele vai ficar muito alegre. Está bom, meu parceiro? Isso aí vai ganhar. Ele vai pular de alegria. Eu vou ganhar nada. Vai, rapaz, a parte aqui para trás, a parte aqui para trás. Fica aí, Gordi. É, isso aí vai ganhar, vai ganhar alguma coisa. Gordi, Gordi. Vai ganhar alguma coisa. Ganhou a carretilha e o náliuzinho, doido, ele. Parabéns, meu parceiro. Ô, comemora, pô. Comemora, Gordi. Ó. 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 Ei, eu quero barra de náliuzinho. O bem, o máximo já saiu. O Gordi bololou, ganhou, rapaziada, uma carretilha e o náliuzinho de mil jardins. É isso aí, meu parceiro. Parabéns, parceiro, parabéns. Ó, vamos tirar aqui o prêmio máximo já que saiu, né? Que é a carretilha e o náliuzinho. E vamos que vamos, rapaziada. Não, pode deixar, pode deixar. Vai, antes, roda. Ainda tem prêmio bom, ó. Tem lata, tem náliuzinho, tem chilena. E vamos que vamos, rapaziada. Vai, 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 vai. Vê que é quanto vai ganhar. Nada, antes. Vamos que vamos, rapaziada. Ainda tem prêmio, hein, tropa? Então vamos que vamos, Lohane. Boa sorte. E vamos ver o que você vai ganhar agora. Bora, 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 bora. Deixa eu colocar aqui a que você vem aqui para não atrapalhar. Vamos ver o que aquela pessoa vai ganhar. Lohane, quase ganhava o carretil, Lohane. Vamos que vamos. Bora, tu viu, bora, tu viu. Rapaziada, o vento está dando um pouco uma atrapalhada aqui, mas vai dar certo, rapaziada. Vamos que vamos. Tu viu. Valeu. Pode rodar, meu parceiro. Boa sorte e vamos ver o que é que tu vai ganhar, moleque. Vamos que vamos. Só tirei o prêmio máximo, rapaziada. Se voltar, se voltar não vai valer não. É, se voltar tem que parar na ida, hein, tropa. Vamos que vamos. Bora ver o que é que ele vai ganhar. Nada. Ah, nada. Vai, parceiro, vai, parceiro. Esse aqui já ganhou nada, ele está alegrezão. Então vamos que vamos, parceiro. Bora ver o que é que ele vai ganhar. Pois é, a fila tem que estar certinha, a fila, hein. Corre, eu sou de trás dele sim. É não, ele é a carteira. Eu sou de trás de tudo. Vai, 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 vai. Carneiro, é tu agora. Vai lá, roda e vamos ver o que é que tu vai ganhar, moleque. Cuidado para não pisar aí, ó. Vamos que vamos, vamos que vamos. Quero a lata. Quer ganhar a latinha, meu parceiro? Bora ver se você vai ganhar a lata, rapaziada. Bora, bora, bora. Nada. Nada. Vai, moleque. Vai, moleque. Só a chance. Vamos que vamos. Esse aqui já ganhou uma latazinha. Ô. Carretel. Um carretel. Então vamos que vamos, moleque. Roda aí e vamos que vamos. Olha aí, afasta um pouquinho para o lado. Lata, lata, vai. Vamos que vamos. Boa sorte e bora ver o que é que ele vai ganhar, tá? Vamos ver o que é que ele vai ganhar, tá? Ele pensa que eu vou vender para ele. Vai, vai, trofa. Vai, trofa. Vamos ver o que é que ele vai ganhar, moleque. Ele vende por três contas. Nada, rapaziada. Vai, vai, Pedro. Vai, Pedro. Ele vendeu por três contas que ele vai ganhar. Pedro rodou. Vamos ver o que o Pedro vai ganhar, mano. E o Pedro ganhou. O Pedro vai ganhar a lata, para você ver. Lata. Latazinha bacana, hein? Então bora, bora, rapaziada. Ele tem duas. Bora ver quem que vai ganhar aí. Eu não vou ganhar nada, hein? Alguma coisa vai sair. Alguma coisa vai sair. Alguma coisa vai sair. Alguma coisa vai sair. Mentira, viado. Quase, moleque. Quase ganhava a lata, moleque. Vai, Teilo. Vai, Teilo. Bora latazinha. Então vamos pipar, meu parceiro. Roda, roda e voa só. Bora ver, rapaziada. Tem que vai ganhar um pipão, hein? Não, pode furar, não. Bora, bora, rapaziada. Pipa. Ganhou uma pipa, moleque. Já pega essa pipa de cima aí antes. Já dá para ele, ó. Já pega essa primeira de cima aí. E é isso aí, meu parceiro. Ganhou uma pipinha. E vamos o que? Vamos, bora antes. Carretel antes. Lata. Três segundos. Eu só peço, moleque. Eu não vou botar bem para ficar no mar. Boa. Pode mesmo. Vamos que vamos, meu parceiro. Boa sorte. Bora ver o que ele vai ganhar. Xileninha agora, hein? Coçou a cabeça, meu amigo. Olha o sinal que vai ganhar. Bora, 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 bora. Olha, rapaz. Olha essa paradinha assim. Ganhei nada. Carretel. Ah, não ganhou nada. Eu estou perto demais. Bora lá, Rani. Ainda tem prêmio bom, rapaziada. Tem linha de nylon, rapaziada. Pode rodar lá. Linha de nylon, chilena. Trinta segundos de linha. Vamos que vamos, hein? Ganhou outra lata. Ganhou outra lata. Já pensou? Ele ganhou outra lata ali. Ganhou outra lata. Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Bora ver o que ela vai ganhar. Ela não tem lixo, nem nada. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Ah, nada. Nada. Vai, tu iuiu. Bora, tu iuiu. Rodou. Bora ver o que ele vai ganhar. Nada. Ah, moleque, vai que tu ganha. Nada. Vai que ganha, vai que ganha. Vou ganhar nada aí, ó. Tu já ganhou. Vai que ganha, vai que ganha. Bora ver, bora ver. Nada, vamos fazer. Ah, do pé, doido, do pé. Dá lata, moleque. Essa lata vai sair. Vai, meu parceiro. Pode ficar à vontade. Roda, roda. Que vamo. Então vamo que vamo. Bora lá ver que a moleque vai ganhar, tropa. Nada. Nada. Vai, Carneirinho. Vai, Carneirinho. Vai, Carneirinho. Já roda e vamo que vamo, hein? Eu vou rodar bem o ragazinho para a carne nessa lata. Tem que rodar rápido, rapaz. Eu quero lá, eu quero lá. Vai, vai. Vamo que vamo, hein? Bora ver onde é que vai cair essa... Essa seta, tropa. É lá, a carne aqui saiu no tibitaco. Lapa, lapa, lapa. Ah, Carneirinho. Quase, Carneirinho. Vai, meu parceiro. Vai, meu parceiro. Já roda, roda. Ih, boa sorte. Ei, bota a força. Nada. Tem que rodar, tem que rodar. Tem que rodar. Tem que rodar. Vou dar um pouquinho de força. Vamo que vamo. Eles vão botar aquela força insana aí. Guardar o ventilador. Dizendo ele que agora vai. Dizendo ele que agora vai. Bora ver, bora ver. É que ele vai ganhar, né, tropa. Eita. Eita latazona. Olha, moleque. Ah, vai espetar cagado, moleque. Na próxima cai. Na próxima cai lata. Vai, meu parceiro. Vai, meu parceiro. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo embora, tropa. Vamo embora. Rapaziada. Já vai clicando no like, mano. Meta de 10 mil likes nesse vídeo. Beleza? Vamo que vamo. Já senta o dedo no like aí. E vamo que vamo, tropa. Bora lá. Boa sorte, meu parceiro. Boa sorte, meu parceiro. Colocar aqui no meio aqui. Falando no... O vento não atrapalhado. Vai. Vai, fone. Para. Iiii, tá parando só aqui, tropa. Será que é que vai ganhar? Vai, Tuiu. Terceira vez que... Para aí, rapaziada. Tuiu rodou o revés três. Revés três. Errou. Se eu não ganhar nada, eu... Vamo que vamo, rapaziada. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo que vamo que ele vai ganhar agora aí, tropa. O revés três. Ó o nome ali no meio, ó. Para. 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 Iiii. Ah, mano. Se a gente vai ficar corretilha. Pois é. Tinha ganhado, né? Então vai, parceiro. Pode rodar. Roda, roda e seja feliz, moleque. É. É difícil. Bora ver o que ele vai ganhar. É difícil, cara. Por isso que é fácil. É só que ele é só a lata, só o que ele não vai. Ganhou a lata ordinário daí. Ai, Calica. Ganhou a lata, tropa, ó. Vai tirar? Não ganhou a lata, não. Deixa aí, vai deixar aí. Ganhou a lata, é isso aí, moleque. Parabéns, cachorro louco. Não tinha linha, falou... Ai, tropa. Ó, ele chegou aqui e falou assim. Tá soltando essa pipa, não. Ele falou, não, tô sem linha. Agora isso aí não é desculpa, não, viu? Tem dois tubos de linha. Vai vir todo dia para cá soltar pipa agora, viu? Então vamos que vamos, Canerinha. Vai, moleque. Vai, moleque. Vamos rodar aqui. Roda aí, boa sorte. Vamos que vamos. Tá? Um tubo de linha, chilena. Um tubo de linha, chilena. Vai lá, vê que ele vai ganhar. Qualquer coisa. Qualquer coisa tá bom, né, Canerinha? Vai, vai roca aí. Ah, vai. Vai, vai que tem coisa ainda, ó. Tem linha chilena. Tem naila ainda, vamos que vamos. Tem pipa. Bota fora, bota fora. Pô, tô mexendo em revés três, mas esse aí. Vamos que vamos. Boa sorte. Bora ver o que é que ele vai ganhar, tropa. Tem naila ainda. Tem naila, tem chilena, tem... Olha o diabo, olha o diabo ganhando naila. Olha aí. Eita. Eita. Vai, 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 Pedro. Vai, Pedro. Vamos que vamos, Pedro. Vamos ver, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Bora ver o que ele vai ganhar, só. Não tem pipa não, pai. Vem só que só vai comer um arraio, filho. Ah, rapaz, não saiu nem uma raia, né? Saiu só um pico até agora. Que dia, tu pediu, tu pediu... Vem, eu lembro. Leve o carretelzão aqui em cima, parceiro. Valeu. Vai, 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 vai. Vamos que vamos. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ganhar eu aqui. Tira logo a lata aí, ó. Eu vou para eles. Saiu. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tem nada não, amor. Vai, vai, vai. Vamos que vamos, hein. Deixa um carretelzinho aqui. Mais um carretel aqui ainda. Corre atrás do peito aqui, tá? A gente já rodou. Vamos ver o que o moleque vai ganhar, pô. Só atrás do peito. Vai, Lorraine. Vai, Lorraine. Vai, Lorraine. Já. Lorraine rodou. Vamos ver o que ela vai ganhar, pô. Vamos ver o que ela vai ganhar. Vou botar aí por cima agora. Vou botar aí por cima agora. Vou botar aí por cima agora. Deixa rodar aí até as horas. Chega aqui a chilena aí, vai ligar aí. Eu já estou aí já. Vamos lá, vamos lá. Bota a sua chilena, mê. A lata já foi, Lorraine. A lata já foi, Lorraine. A lata já foi, Lorraine. Vamos que vamos. Vai, Tuí. Vai, Tuí. Vamos que eu vou rodou. Pega, diabo. Derruba logo isso. Vamos que vamos. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. O vento está levando as pipas. Vamos guardar aqui as pipas. Vai. Essa rodada aí lembrou, hein. Aê, cachorro. Ganhou o Nailuzi. Maranhinha. Vai rodar, pode. Vai, meu parceiro. Vai, meu parceiro. Tuí já ganhou o Nailuzi, ele está alegre agora. Quero marrom, quero marrom. É, vai para a fila, vai para a fila. Só atrás do penequim. Eita, quase. Vai, Carneirinho. Vamos que vamos. Só vamos que vamos, tropa. Carneirinho rodou. Agora ver quem ele vai ganhar, tropa. Vamos que vamos. Eu sou bem. Eu vou pegar a fila, não quer porra. É dentro do barão, né? 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 É dentro do barão. Vamos que vamos, tropa. Calma, 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 calma. Eita, nada. Vamos que vamos. Vai, parceiro. Vai, parceiro. Bora, bora, tropa. Bora ver o que ele vai ganhar, rapaziada. Enquanto isso, mano, vai clicando muito no like, tá bom? Meta de 10 mil likes para a gente estar trazendo mais um vídeo. Tem um celular para nós. Vou sortear um celular aqui para a rapaziada, tropa. Vamo que vamos, hein? Bora, bora. Eita, eita. Ae, moleque, é uma pipinha, moleque. Já escolhe a pipa para ele aí, tropa. É pipa, não é raio não. É pipa, é pipa. Aí, moleque. Então vai, então vai. Então vai, então vai. Já ganhou uma pipinha, moleque. Ah, já escolheu já. Vai, vai Pedro, vai Pedro. Vai Pedro, vai Pedro. Vai Pedro, vai Pedro. Vamo que vamos. Bora ver o que o Pedro vai ganhar agora aí, tropa. Bora ver o que o Pedro vai ganhar. Vamo que vamos. Vamo que vamos. Pode não, você já escolheu. Queria pegar qual é o marrom? O marrom é top. Vamo que vamos. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Nada, filho. Vai, 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 vai. Vamoude, vi aqui ó. Quando foi seu Yasminveu na findeira, o tatu girlfriend. Vamo que vamos, rapaziada. Vamo que vamos. Nada meu parceiro. Vai lá. Aí Ants, vai Ants vai Ants, vai Ants. Bora, bora. Olha. Vamos que vamo. Para aqui. Aqui ó. Ai, Antô, você sorteou, hein, Antô? Vai, Lohane, vai, Lohane. A teninha é de mara, a mentira é de mara. O ventilador, o ventilador está sentindo. Oi, velho. Vai, Lohane. Deixa eu ver daí. É igual a vinda filha, vou curar a minha cara para o viciar. Ah, de novo, Lohane. Vai, Tui, vai, Tui. Gira e boa sorte, gira e boa sorte. Pegou ele, seu pedófilo. Como que vamos, hein? Bora, bora no Nailo, de mais um Nailo. O que é mais um Nailo? Não, chilena agora. Chileninha é para soltar com o Nailo? Sai daí, sai daí. Bora lá, procura ver o que ele vai ganhar, hein. Eu ia pegar tudo com ele. Ah, que cagado, bicho. Eu não falei que ia ganhar chilena, viado. Ganhou chilena, tropa. O bicho é cagado, ó. Chilena, tropa. Tretinho. Vai, moleque, vai, moleque. Roda, roda e... Vamos, vamos, vamos. 30 segundos, 30 segundos. 30 segundinho de Nailo? Então, bora, bora, moleque. Eu falei que ia ganhar aqui, né? 30 segundinho de Nailo? Aqui, ó. Vamos ganhar mais um Nailo. Já quer outro Nailo ainda? E está valendo, quem ganhou já vai de novo, hein. Ei, macaxé, mas eu vou ver na cara. Ah, erro. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vai, Carneirinho, roda, Carneirinho. O que você ganhou o Nailo? O que você ganhou o Nailo? É se eu botar a força, velho. É, as caras não botam? Eu botei a força agora. Nailo, Nailo. Bora lá, Carneirinho. Eita, doido. Quase, Carneirinho. Vai, meu parceirinho. Vai, meu parceirinho. Vamos que vamos, hein. Esse aqui já está com a Pimpinha, uma roca na mão. E bora, bora, moleque. Faltou só um Nailozinho aí para jogar na latinha, hein. Ó, vai ganhar um Nailo agora. Ele bota... Bota na lata já. Ou a carreira, Tílio. Ou a lata ou 30 segundos. É, 30 segundos ou a lata. Vamos que vamos. Ela vai dar mais um giro aí, ó. Aí vai parar. Ah, parou. Vai Pedro, vai Pedro, vai Pedro. Vai Pedro, vai Pedro. Vai Pedro, vai Pedro. Ele saiu, ele não vai ganhar. Vamos lá. Vamos que vamos. Bora lá, vê o que vai ganhar. Calma aí. Tem que acabar o vídeo. Tem que pegar menos três horas de vídeo. Foda a dor. Não, mas tu não vai editar? Vou. Vamos então. Vamos embora. Três coisas. Não, é que tu saiu. Não, é que tu saiu. Não, é que tu saiu. Tu ganha três correntinha. É, bora. Eu te avisei. Dois. 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 Tá pegando pressão. Ah. Quase, meu parceiro. Vai, vai, vai. Vamos que vamos. Bora aqui nesse aqui, ó. Vai, vai Pedro. Pegar a do lado de novo. É. Aham. Foi pra cá pelar cheirante. O que ele vai ganhar. Tomaram que ele não ganhou, viu? O Matheus vem sem o leão, ele não tá eu. Vai ficar desejo. Vai ficar sem nada. Pois é, não ganhou nada, hein, agora? O que ele fica com a grana? Por que ele vai ganhar? Nada. Allez. Ei mangar cheiro. Não manchilando já. Vai, 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 vai. Tenha ganholinha. Vai, vai, antes. Não, deixa eu ir. Não, deixa eu ir. Não, deixa eu ir. Fala aqui, antes. Olha, eu não. Fala aqui, antes só. Olha o nalho, cara. Vou te deixar no nylon. Pipa. Pipa? Vai pegar uma pipinha. Essa é a pipinha, moleque. Pelo menos... Olha aí, tem um rabuzinho. Pipinha top. Vai, Lohane. Vai, Lohane. Tem nylon, Lohane. Tem nylon e pipa, Lohane. Tem, Lohane. Vai, vai, vai. Tem um ragazinho que ele vai dar. Vamos ver onde que vai parar, né? Pronto. Pegar do tuiuinho. Olha o vento. Vai, Lohane. É, Lohane. Uma pipa. Nem a pipa. Vai, 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 vai. Vai, tuiu. Vai parar 30 segundos. Sai correndo aí. Parar lá em Vegas. Parar 30 segundinho. Só na armanha. Vamos que vamos. Bora lá, rapaz. Tá acabando as coisas. Tá acabando as coisas. Passou. Vai, vai, vai. Vai, parceiro. Tem dois nalhos aqui ainda, ó. Tem 30 segundos de nylon. Tem pipa, tem raia. Tem muita coisa, rapaziada. Vai, mano. Carneirinho. Ah, carneirinho. Ah, carneirinho. Ah, carneirinho. Ah, carneirinho. Bora, meu parceiro. Bora, meu parceiro. Bora, meu parceiro. Se fosse por carneirinho. Com a sorte, vamos que vamos. Nailozinho pro carneirinho. Vai, 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 meu parceiro. Vai, vai, meu parceiro. Tem que entrar já. Pede. Deixando o rodinho baixinho só. Vamos que vamos. Boa sorte. Não é baixar esse aqui, não. Mas tem que entrar já, entendeu? É. Vai, 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 Pedro. Foi, irmão. Já ganhei a chilena já. Já saiu tudo chilena só. Ah, beijo. Ei, vaca, esse aqui é o baral da vovó. Onde ela vai subir, uai? O baral da vovó, tá de novo. Vamos que vamos, rapaziada. Vou também, vou também. Não, fica aí agora. Raio. Raio. Escolhe o raio aí, moleque. A primeira raio que tu vai fazer. Bota o negócio em cima de novo. É, bota o negócio em cima de novo. Vai ganhar uma raiozinha. Vamos que vamos. Vai, vamos que vamos. Ei, sensuadeira. Bora, tu vai pra onde? Vai, 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 vai. Vai rodar não antes? Então bora. Vai pra fila também, oxe. Vai pra fila também, oxe. Vai ter um raio com a raiozinha. Bora ver quem vai ganhar. Aí tu roda. Vai lá, vai lá. Vai lá. Pega, pega. Vai pra lá, bichão. Não, mas é que... Meu Deus, velho. Passou. Vai, 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 vai. Valeu. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ainda tem prêmio ainda, rapaziada. Ainda tem prêmio. Ainda tem prêmio. Eu já ganhei mais coisa que tu, bestado, velho. Caí. Nailo. Olha o cachorro. Aê. Ganhou o nailozinho marrom. Sensacional. Vamos que vamos, Lorraine. Ganhou outro nailozinho, Lorraine. Outro nailozinho, Lorraine. Vamos que vamos. Tem que deixar o nailozinho pra mim. Ganhei e foi nada ainda. Bora, bora, bora. Bora, bora. Para que não. Só fica aqui, ó. Vamos que vamos. Eu quero ganhar alguma coisa. Ah, ganhou uma pipinha. Pode escolher, Lorraine. Eu não tenho uma. Pode escolher já. Linha do rucão da segunda. Vai, vai, vai. Quebra a linha. Escolha a pipinhazinha já. Sem rasgar, sem nada. É isso aí. Vamos que vamos. Vai, Tuil. Vai, Tuil. Os prêmios estão saindo, rapaziada. Os prêmios estão saindo. E bora, bora. Tropa. Tira esse dedo aí. É aqui, ó. Ou aqui, ou aqui, ó. Bora ver que ele vai ganhar, né? Vamos ver. Deixa eu pegar na cara a outra. Ah, passou. Vai, 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 meu parceiro. Vai, meu parceiro. Tira o pé daí. Ainda tem um nailo aqui, ó. Carretelzinho de cegada de nailo. Quem você tem ganhado nailo aí é meu. Não, não, não. Ô, é você. Ô, é você. É você. Eu quero ganhar um. Bora lá, bora lá. Desfilando, ai, ganhei. Passou, meu parceiro. Passou, meu parceiro. Bora, 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 bora. Vai, carnetelinho. Você ganhado alguma coisa, carnetelinho. Agora ganha alguma coisa, carnetelinho. Tem ganhado alguma coisa. Confira, confira. Confira que ele vai ganhar um nailo agora. Eu quero um nailo. Vamos embora, moleque. Quando você vai ganhar um nailo. Eu quero um nailo. Ela vai pegar um nailo. Ela vai pegar um nailo. Ah, passou, carnetelinho. vai, 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 vai vai, vai, vai vai, vai, vai se zangou o homem vai moleque, vai moleque vamos embora ver o que ele vai ganhar troca o menino lindo esperando, meu Deus olha a cara de decepção ah, passou, passou vai Pedro, vai Pedro, Pedro rodou e vamos aqui vamos olha que Pedro vai ganhar troca bora, bora, bora é mesmo ele não corta mais ele ganhou logo amarrão eu que queria amarrão e peguei com amarelo sem querer ah, ele vai trinta segundos de nylon rapaziada, ó, trinta segundos de nylon vai, 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 vai um, dois, três parou, 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 vai de novo, vai de novo vou contar, vai um, dois, três quatro, cinco seis, sete vai Pedro dez nove doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito dezenove vinte 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 acabou pô, trinta segundos de nylon vai ganhou esse nylon aqui é meu, tá ainda tem muito na árvore, vamo que vamo росa vai, 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 Vai vinte a vinte 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 Vamos ver o que é que vai sair agora Vamos ver o que vai sair agora Vamos que vamos Bora, bora, bora Bora lá Nada, vamos que vamos Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Já ganhou um carretelzinho de nylon É meu Vai, vai, vai Vai pegar de volta dele que ele me deu Vai lá, Rani Vai lá, Rani Vamos que vamos Eu quero ganhar essa pipa aqui porque Pera que eu dei para o antes Agora vou botar a força Vai, Tuiu Toma Agora vai, agora vai Não vai parar em nada, Tuiu Vai, acho que para, hein Enquanto a giraforja assim, meu filho Alguma coisa sai Tem que ir com ela aí, vamos que vamos Vamos ver o que vai dar, rapaziada Já vai clicando no like, tropa, beleza? Vamos que vamos Ô, cagada Ô, cagada Ô, cagada Ô, carretelzinho Que dá para enrolar 12 mil Vai, meu brother 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 Vou enrolar a mão na ele todo dia aqui Então vamos que vamos, rapaziada Pegar o que ainda, Mintu? Pipa Pegar uma pipa? Enrolar em que? Dá para botar na mão Eu também quero Vai, 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 vai Pegou esse aqui Pegou um mais Eu peguei uma pipa, ó Eita Vai para trás, vai para trás Vai para a fila, vai para a fila E por que você não vai para trás? Oxe, eu estou aqui Eu estou meio que ir atrás do peino Vamos que vamos, pai Fica na fila aí, pô Fica na fila aí Eu roubei não O peito caiu 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 Não é escudo aqui Bora, 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 bora A beza, filho É tanto só de olhar É enrolar ali não, peito Eita 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 Vai, Teilo, vai, Teilo É eu, Teilo É eu, Teilo É eu Eu sei, eu sei, eu sei aqui, ó Que vamos, que vamos Eu sei Vai, meu parceiro, vai, meu parceiro O negócio que eu ia mostrar, vai lá Eita 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 Sai da minha frente Eu sou de trás da la haine Agora vê o que o parceiro vai ganhar, pô Eu sou de trás da la haine Eu sou de trás da la haine Ah Quase 30 segundos Vamos que vamos Vai, Teilo, vai, Teilo É porque tu saiu para colar Corre na linha Vai, mãe Que que é essa, Dani Bora Eu quero Eu quero Porque ele vai ganhar, né, troca Vai Nada Nada, nada Vai, Anto Vai, Anto Vamos que vamos Vamos que vamos Esse quanto é o Lohony é eu É tu É tu É tu Vai, tu Vamos que vamos, hein Vai, Lohony Vai, Lohony Vai, Lohony Vai, Lohony É 10 Vambora, Bora Rapaziada O que? Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Passou Vai, 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 vai Vamos que vamos Ô, nalho Cagão Cagando nalho É, tirou Bora lá, bora lá Carreteu Mas já acabou a carreter Nada, nada, coitado, meu filho Tirou, foi carreteu Nem carreteu, nem nada Vai, Tuilo, vai, Tuilo De quem é esse carreteu? Vou enrolar meus nalhos nele Então vamos, moleque Vamos, moleque Cagando nalho Cagando nalho Cagando nalho 200 jardas de nalho, moleque Se sobrar a linha Roscando desse tubo Vamos que vamos Balança ventilador não Sarguei É, eu baixei Balança não Qual o cara com o pé lá É, moleque Quase, quase, moleque Um, moleque Vai, vai, vai Cabeçou aqui Tem que pisar então Uh, uh, uh Vai, 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 vai Vamos ficar na fila mevão É, vamos pra fila mevão Afinal vai ficar um do lado do outro Tem que ficar na fila Tem que ficar na fila Pra você ficar na fila Pra trás, menino Bora lá Eu sou biquíni Eu sou biquíni Eu sou biquíni Já ganhou a lata, menina Vamos que vamos Vai, Carnarine Vai, Carnarine Já ganhou a lata Já ganhou a lata Já ganhou a lata já Então, bora Mateuzinho, tu ganhou a lata Metade Metadinha Ah, moleque, nada Vai, meu parceiro, vai, meu parceiro Matheus Vamo que vamo, vamo que vamo Ainda tem pipa, tem raia tropa Tem naio Seu ganha é um daio Seu telefone Pode deixar ir Seu telefone, iPhone 6 É o 7 É o 7 É o 7, é o 7 Eu estou de trás da lavanda Eu estou de trás da lavanda Eu não sei de quem Eu sei de quem Eu sei de quem Vai lá ver Vai, vai, vai Só estou de abruptly Talvez Vai caí lá Vai caí lá Menina, ela ganhou uma pipinha, moleque Steuer стorde aí Pedindo eu draks Entendeu? É É do pinão Só tem o pinão de pipa, amor O pinão Não, pinão É o pinão, pinão Pinão, pinão, pinão Mas sabe fica mais Tá bom Bora, 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 bora Tá bom, filho, vou tirar, viu? Ei, bora tirar as coisas que já saíram, né? Vamos Tocar melhor O carretal saiu já É, tira aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Nailo, Raya e 30 segundos de linha, vamo que vamo Vai me dar rua? Ei, vai me dar rua, rapá Então vai Rodoando Tá bom Tá doendo, tô vendo em nada Nailo Passou, vai, 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 tem que ser ligeiro, tem que ser ligeiro Agora tá difícil, agora Tem que ser ligeiro É, agora ficou um pouco mais difícil, né? É, bora Agora é só Tira ou não, deixa lá? Ai, tá parando É menor ainda Eu tô te acorda, que desafio Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Eita, olha Quase, 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 quase Vai, Tuil, vai, Tuil Só tem três minutos, né? E agora tá difícil Agora vai ser mais difícil, você Agora o negócio tá difícil, rapaziada Vamo que vamo, mas tem que sair, mano Tá difícil, tá difícil aí em cima, pai Vocês ficam pisando em cima Já pisando em cima Já pisando em cima Não vai Quase não sai Gordinha aí tá de casa, gordinha Olha, eu dou trinta segundos Vai, 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 você Vai, parceira Vai, vai, por isso que eu tô falando pra ficar na fila, né? Eu tô na fila aqui, ó Eu tô na fila aqui, ó Eu tô na fila aqui, ó Eu sou atrás do Pedro Eu sou de estrada da Lorraine Eu sou aqui atrás Style the jinx Tô na fila, por isso que vai Trinta dúvidas Ela tá usando na fila da hattefon Moda, ela atéотивão Oh, menina equilibrista Não, não, não Ganho a pipa, ganho a pipa Ganho a pipa Banho a pipa verification Trinta e segundo, agora Onde tem uma pipa, três segundos Trinta e segundo Trinta e segundo Tá dar trinta e segundo, trinta segundos eu não posso, fica na fila abriga aí vai, vai, vai vai, vai, vai só tu atrai esse meninzinho aqui tira mais tira mais, tira mais boa vai moleque vai moleque um, dois, três vai moleque tá em quatro trinta segundos aqui tropa dez vai, pode ir que tá longe ainda vai, pode ir dez vai, já foi metade acabou, acabou, acabou vai, vai, deixa ele ir deixa ele ir, deixa ele ir deixa ele ir, deixa ele ir vai menino, vai menina cor ei, acabou acho que acabou, bem no certinho vai isso aqui já foi levou trinta segundos de nylon é isso aí vai meu parceiro nylon e raia tropa só vai ter um carretelzinho de nylon e uma raia, vamos que vamos agora tá mais difícil só pra tu vai sair ganhou nada infeliz ganhou nada ganhou nada vai, 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 vai vai, vai, vai vai, vai, com seguro, vai vamos que vamos vamos que vamos então bora, então bora tropa depois você vai lá embora vou testar essa linha aqui hoje pode subir com ela quase moleque, vai antes vai antes, vai antes vamos que vamos vamos que vamos vamos que vamos que tá quase rapaziada o vídeo tá quase sendo finalizado vamos que vamos quem que não ganhou nada aí de agora eu mentira você também vai ganhar todo mundo ganhou, ganhou não ganhou assim ganhou todo mundo ganhou todo mundo ganhou, não ganhou não ganhou uma coisa, olha aí vamos que vamos vamos que vamos não dá não não dá não não dá não botar biquicinho nailozinho lá Rani nailozinho preto olha aí vamos que vamos vamos que vamos vai parar em nada tudo enrolado vamos que vamos dois 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 eita quase vamos que tá difícil não deve ter chance de ganhar olha aí tá furando fila aqui tem tudo e tu joga quantos nailozinho só um ah só um né um nailozinho eu quero vai Pedro eu sou de entrada no rango quer ganhar o bichão mas pelo menos ganhou o prêmio é ele ganhou o prêmio máximo né mas quando das dois dias olha rapaz não das dois dias ele nunca mais apareceu com essa linha eita filho na metade dos dois o que vamos sai o prato ele nunca apareceu com mais cara tu então bora moleque bora moleque ali depois tu vem é moleque olha o que é que ele vai ganhar ele já vai testar a latazona dele hoje né no real finalzinho é finalzinho e bora carnalinho olha aqui é o que é o linho de nalho é o linho de nalho esses caras só enviavam aqui olha aí vamos aqui vamos essa seta vai ali essa seta vermelha vai do nalho olha aí pegar o nalhozinho vamos aqui vamos vai macaxi até a gente tu ganha cadeira aí sem mim viu passou vai 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 secou a roca tu levou tudo aqui para o segundo eu foi vai segura o que é vai meu parceiro vai meu parceiro segura deixa a roca aqui o vento já é trabalho de nalho pode tirar pode tirar também bora ver o que que vai dar cabuuu um alho um alho nada e agora está difícil agora está difícil cabuuu tem que ser ligeiro aí cadê minha pipa está difícil o relo rodar devagarzinho para cair logo no nalho é se você quiser rodar devagarzinho assim mas também devagar demais não se tiver perto não 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 é assim também não não é assim também não não é assim também não vai dar uma arranca pega a mão vai essa aí é vai antes vai antes vai antes deixa bem nessa daí por que a sua técnica antes passou já firmeira vai lá arranca olha lá arranca olha 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 assim é bom olha tiradinha assim fraquinha assim olha tem chance tem chance vai no alho só que eu te engano olha olha ela teve sorte joga pra cima sobrou quantas pipa? só duas só duas sobrou duas pipa não pegou esse aqui não Pedro sobrou duas pipinha toma sobrou duas pipinha rapaziada só duas pipinha aqui ó joga pra cima joga pra cima rapaziada então esse foi o vídeo de hoje mano espero que vocês tenham gostado tá bom? vai clicando muito no like rapaziada porque quando bater 10 mil likes eu tô trazendo mais um vídeo desse tá bom? sorte a nossa lá pra rapaziadinha mano e vai ter muitos prêmios tá bom? pra rapaziada mano beleza? vai clicando muito no like mano espero que vocês tenham gostado tá bom? deixa os comentários um top aí pra nós e é isso aí rapaziada tamo junto é nóis já clica no like aí mano se inscreve no canal tá bom? porque tá saindo vídeo todo dia rapaziada é um vídeo mais top que o outro tá bom? é nóis até o próximo vídeo e falei ô tropa vai clicando muito no like rapaziada 10 mil likes a gente traz mais um vídeo top desse é nóis família tamo junto